E agora, o show do Murilo Rufio, a cortesia, o par de ingressos mais o copo, vai para... Processa, processa, processa. Vinícius Valentim de Oliveira, da Vila Piloto 1. Valeu, Vinícius. Valeu, Vinícius Valentim, você acaba de ganhar, então, aí seu par de ingressos. Amanhã, 10 horas, o TVC agora, pode vir buscar aí seu par de ingressos e também o seu copo. Obrigado.